Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Mezaki posta vídeo mostrando o físico atual em jejum, ele que já bateu o peso e amanhã fará sua estreia nos palcos. Gnomo também posta atualização e está muito seco, ele também bateu o peso e competirá na bodybuilding até 80kg. O men's physique gringo André De U está cada vez mais seco e vai competir muito em breve em busca de uma vaga no Mr. Olimpia 2022. Sardinha exalta o off-season do Ramon e faz um ajuste no duplo bíceps de costas do Dino que o deixou ainda mais sinistro. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, gostaríamos de pedir uma força para vocês. Falta muito pouco para o nosso canal bater 100 mil inscritos após anos de muito trabalho e conteúdo diário para vocês. Então, se você gosta do nosso conteúdo e ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força e se inscreve aí que vai nos ajudar demais a alcançar essa meta tão bacana. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. E bora iniciar os temas do vídeo de hoje falando sobre o men's physique André De U que vem postando ótimas atualizações em suas redes sociais. Dêem só uma olhada nesse vídeo recente que ele postou no seu Instagram, fazendo alguns exercícios de ombro e depois mostrando seu shape atual completo. Rapaziada, o homem tá seco ou não tá? O De U tá vindo com tudo para essa temporada 2022 e vale lembrar que ele ainda precisa se qualificar para o Olympia deste ano. Então, pelo seu nível de condicionamento, ele vai competir muito em breve. Eu não sei se vai ser no Tampa Pro já neste final de semana ou no Texas Pro no outro final de semana, mas provavelmente em um desses dois eventos ele vai subir e com esse shape aí, chegará como um dos favoritos em qualquer um desses eventos. De U ano passado foi top 7 Olympia, mas ele quer a todo custo melhorar sua colocação no Olympia este ano. Afinal, em 2020 ele tinha sido top 5, então ele regrediu de um ano para outro duas colocações. Mas já comentem aí o que vocês acham desse shape do André De U e se vocês acham que ele tem condições de entrar novamente no seleto grupo dos 6 melhores men's physique do mundo lá em dezembro. Amigos, e agora dando um pulo no centro de treinamento do Renato Cariani, saiu um vídeo novo lá no canal do Cariani com o Sardinha avaliando o shape do Ramon neste off-season. Em determinado momento do vídeo, o Sardinha elogia o off-season do Ramon, dizendo que no seu auge de peso, quando ele estava em off, tinha sido 113 quilos, mas muito embaçado. E o Ramon com 115 quilos continua super seco. Dêem só uma olhada. E não se preocupe com o serratio anterior, esquece isso. Ah, solta o ar do brilho, porque ela não está cobrindo aqui, né? Isso. Perfeito. Seu peitoral lateral, você é um dos mais perfeitos, assim, ao meu gosto. Porque o formato do peitoral, ele fica respeitado. Você não faz uma força para esmagar o peitoral para baixo, entendeu? Você fica ali expandido, ele fica... O formato dele dá para ver, né? Vamos lá. O Sardinha, só uma pergunta básica. No seu off, quantos quilos você chegou? Eu já cheguei a 113. 113. O Ramon, você está com quanto? 115. 115, desse jeito? Não, cara, não faz sentido. Quando eu cheguei a 113, eu pareci um porquinho comido. Não, é por isso que eu estou falando, cara. Um porquinho comido no abril do brejo, comendo um monte de comida, com mato. Você fica mais inchado, né? Não tem como. Não é também, aquele negócio. Eu nunca gostei de fazer office desse jeito. Também não. E eu falei isso para ele. A ideia do Classic, ele classifica, inclusive, para onde você quer chegar. Se você come, por exemplo, tem vários atletas que comem o suficiente. Tem muita oportunidade, tem fome. E vai chegar tranquilo. Aí ele vai chegar no limite, ele já começa a sentir dor no lombard. Ele já sentou o nome dilatado. Que é uma coisa que te incomoda no fome. Eu te falei, quando eu cheguei a 118, mano, minha lombardo. Ele falou, teve uma vez que você foi para o mercado, né? Ele foi para o mercado e voltou a sentir dor. Um dos pontos aí que o Sardinha ajustou no Ramon nesse treino de poses foi o duplo bíceps de costas. Que é uma pose que o Ramon está melhorando bastante desde o ano passado. O Odino vem martelando muito as costas nesse off-season. E o Sardinha fez um ajuste de pose que tornou o duplo bíceps de costas do Ramon ainda mais potente. Confiram aí. E quando você ficar, como eu falei, quando você ficar no duplo bíceps de frente, é exatamente o que vai atrapalhar suas costas. Eu tenho que jogar mais? É, não virar mais. Mas isso aqui, não isto, não isto, isto. É, puxadura aberta para o pescoço. Sabe o puxador aberto atrás? E não abaixa muito o cotovelo. Então vem, faz a remada curvada como se você estivesse curvado mesmo. Isso, fica, fica, valoriza e sobe. Tuxa, tuxa. É, isso aí, muito melhor, muito melhor. Agora eu vejo as tuas costas. Como você estava fazendo para frente, eu não estou lá para ver, eu estou aqui. Faz de novo. Lembra, põe o glúteo, não esquece dos adutores para não ficar aquela separação, aquele buraco no meio. Fecha o adutor. O adutor fechado, ele vai efeimorar junto. Ok? Está dividido, está dividido. Ué, estou, estou foda-se. Estou foda-se. Lembra, lembra sempre. Quando você, se você colocar essa perna muito para trás, o adutor some e fica espaço aqui. Dá a impressão que não tem volume de perna. Então, põe a perna para o lado e fecha o adutor, não força o femoral. Se você fechar o adutor, o femoral vem junto. Ó. Fecha o adutor. Não, ao contrário. Isso, 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 isso. Percebeu? Deu para lá. Agora eu estou vendo o teu adutor. Aham. Está vendo? Vem, rema e não levanta, não levanta o tronco. Fecha mais, fecha. Segurou. Sobe a mão. E lembra, eu estou aqui atrás. Isso, não abaixa muito o cotovelo. Dentro ele aí, ó. Acabou. Acabou. Nossa. Você vai ver. Entrou um pouco caralho, velho. E amigos, e agora vindo para o cenário amador, bora falar sobre o Mezaki e o Gnomo. Quem nos acompanha lá no Instagram, viu que hoje mais cedo nós fizemos este post aqui, mostrando seus físicos hoje pela manhã, em jejum, antes da pesagem do Horsepower Show. Bora começar falando sobre o Mezaki. Ele postou em seu Instagram este vídeo aqui, e dá para ver realmente que seu físico estava bem flat hoje pela manhã. Isso porque ele puxou ao máximo esta finalização para bater o peso. Ele precisava de 83 quilos no seu limite de peso na classe physique. E hoje, na pesagem, ele pesou cerca de 81 quilos. E isso porque ele se pesou de blusa. Ou seja, o Mezaki bateu o peso tranquilamente, e agora é hora de finalmente encher este shape. Há muita expectativa para vermos essa tão aguardada estreia do Mezaki nos palcos. E vai ser bem interessante ver isso finalmente acontecer. Sobre os próximos planos do atleta, ele já comentou que talvez faça mais algum campeonato, após o Horsepower Show. Mas ainda não é certeza. Mas que se for fazer, não será o Olímpia Amador. Porque ele e o Balestrin sabem que ainda não é o momento de tentar um cartão profissional. E subir lá, seria queimar cartuchos antes da hora. Mas enfim amigos, bora ficar ligado amanhã, na estreia deste promissor atleta. Bom, agora falando sobre o Gnomo, ele também postou um vídeo em seu Instagram hoje mais cedo. E neste vídeo mesmo, ele tinha mostrado seu peso, que estava na faixa dos 78 quilos. Então, o Gnomo bateu o peso tranquilamente. Ele queria competir na categoria Bodybuilding até 90 quilos até a semana passada. Mas Eduardo Correa decidiu apertar mais a finalização dele, para ele entrar na categoria até 80 quilos. E o Gnomo conseguiu. Com toda a certeza, nós veremos a versão mais condicionada da carreira do Gnomo até hoje. E ele terá mais chances de título na categoria até 80 quilos, do que teria na categoria até 90 quilos. Então, realmente foi uma estratégia muito válida. O Gnomo, apesar de ser um atleta jovem, já é experiente e acumula algumas competições em seu currículo. Então, eu acredito que ele esteja bem tranquilo e agora só descansando para amanhã trazer a melhor versão da sua vida. Bora ficar ligado nas próximas atualizações do Gnomo. Outro menino que vai competir neste Horsepower Show e está com físico sensacional é o Rafael Recalcate Filho. O Rafael está do avesso e olha que essas imagens são de alguns dias atrás. Agora, provavelmente, ele deve estar ainda melhor. O Rapa vai competir na categoria Bodybuild. Só não sabemos se será na até 80 quilos, onde ele enfrentaria diretamente o Gnomo ou na até 90 quilos. Mas amanhã vamos descobrir isso. Não sei se o Rapa pretende fazer uma dobradinha na classe física também. Mas eu acredito que ele só competir apenas na Bodybuild mesmo. Bora ficar de olho no menino amanhã. Mas é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comente aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.